Olá, aqui eu estou diante da imagem de Santa Paulina e também de um pedacinho do osso do pé de Santa Paulina. Você está observando ali algo físico de Santa Paulina. Imagina o osso de uma santa, da primeira santa brasileira. É uma bênção para nós e eu quero estender essa bênção de Santa Paulina para você, para a sua família, para o seu trabalho, principalmente também para as pessoas que estão em tratamento de câncer, de diabetes, onde ela no céu é intercessora junto de Deus na comunhão dos santos, para o seu bem, para a sua alegria, para a sua saúde e para a sua felicidade. Receber a bênção de Santa Paulina é viver feliz no seio das nossas famílias, sabendo que a bênção de Deus nunca deixa de estar conosco, sempre muito presente na vida de cada um de nós. Quando você reza, você está conectado com Deus e nessa conexão as bênçãos de Deus vai transformando as suas realidades exteriores e interiores, sempre para ser uma pessoa melhor, dando uma resposta a Deus, da vocação, da missão e do propósito de você estar aqui, nesse mundo, no planeta Terra, onde Deus te quis aqui, para essa missão tão nobre e essa resposta tão fecunda do amor de Deus. Deus abençoe você, sua família, principalmente as pessoas também em tratamento de câncer, diabetes, por intercessão de Santa Paulina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.